Música Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui no Hotel Holiday em Anhembi A gente vai participar de uma coletiva de imprensa Olha quem está do meu lado, aqui na coletiva de imprensa Esse menino bonitinho, que eu já fui dar um abraço nele Que é extremamente talentoso E ele vai dar uma palavra para o programa Eu fiquei super feliz, Dudu lindo Dá um beijo Primeiramente, quero agradecer por estar participando do seu programa Por você me receber com tanto carinho, com tanto prestígio No Giro da Gastronomia Esse programa que é único, porque esse tipo de formato é difícil encontrar Porque a gente tem o Mauri Júnior, que faz o Giro pelas celebridades Pelo colunismo social, pelo meio dos empresários Mas você trazendo uma proposta diferente Que é o Giro, mas envolvendo a gastronomia que está tão em alta Você vê tantos programas de culinária surgindo na televisão Não só aqueles programas que a gente já estava acostumado De variedades à tarde, mas também programas reality show Que estão fazendo um enorme sucesso A Band trazendo, o próprio SBT com os reality shows Fazendo um enorme sucesso Então, está crescendo a gastronomia E você é pioneira nisso já há 33 anos Puxa, é muita coisa Eu fiquei tão feliz, porque ele falou assim pra mim Raquel, você é o Mauri Júnior da gastronomia Olha que honra É verdade Ó, que honra, ouvir de um rapaz tão talentoso como você E eu sou sua fã, cara Eu vi você apresentando Logo que você entrou no SBT Eu vi você apresentando o jornal Eu falei, gente, o Silvio Santos ganhou um filho Porque você é o Silvio Santos Acho que quando bem jovem Você tem até os trejeitos dele Você sabe que eu vou contar até um segredo aqui Diga O Silvio Santos, ele até enxerga um pouco dele em mim Você sabe disso? Que ele já me confidenciou isso Olha Já confidenciou pra outras pessoas próximas a ele Então eu não fui a única que vi isso em você Você tem o trejeito da fala A sua boca Não, muita gente fala Não, mas você imita Não, não tem como imitar 24 horas Não imita Porque eu sou assim 24 horas Você é assim Então eles acabam comparando E realmente é verdade Mas é uma coisa natural Dudu, e como é que você começou? Foi pra internet? Você começou fazendo o quê? Então, eu comecei com 9 anos de idade Como modelo de passarela Depois modelo fotográfico Depois ator em televisão No cinema No teatro E aí comecei a apresentar programa E foi ali que eu descobri que Televisão era uma paixão muito grande Que coisa É, e aí fiz Web TV Que é a televisão pela internet Fiz algumas emissoras Rede Brasil, NGT Rede Família Fiz algumas emissoras afiliadas também Em outros estados Inclusive que eu apresentei jornal Que ninguém tinha conhecimento Porque era uma afiliada Hoje eu tô no SBT Aí tornou aquele boom, né? O âncora mais jovem A apresentar um jornal E como é que você chegou no SBT? Hã? Como é que ele te achou? Como é que foi? Então, eu já fazia trabalhos pro SBT Como ator Como ator Pra novelas Pra algumas simulações Enfim, de alguns programas da casa Mas tudo por agência E aí depois Ingressei no programa Fofocando Com o personagem Homem do Saco Que também era um ator ali, né? O meu lado ator ali Dentro do personagem Homem do Saco Do Fofocando E depois aí surgiu Essa vontade do Silvio De mudar o jornal Que não tava agradando Tava tudo paralisado Enfim E ele queria dar uma renovada Eu trouxe uma proposta diferente Que era uma vontade minha Que já era feita em afiliadas Enfim Que é aquele jornalismo popular Que fala a linguagem do povo E de manhã precisa disso A dinâmica, né? E o Silvio gostou muito E falou Não, vou testar você Aí eu falei com ele de manhã E quando foi à tarde Eu recebi a notícia Que no dia seguinte Às seis da manhã Eu tava ao vivo E aí? Aí eu topei Até o dia Mas e o frio na barriga E como é que... Foi tranquilo? Já tava acostumado com televisão Sempre dá o frio na barriga Até que faz parte E é bom isso, né? Aquela história de andar de montanha russa Sem ter o frio na barriga Não tem graça Não tem graça Então aí comecei a fazer o jornal E foi como um teste E aí todo esse teste até hoje Porque deu certo, né? Deu certo E vem cá Você gosta de cozinhar? Você sabe cozinhar ou não? De vez em quando Eu faço um bem do lado Você arrisca? Eu gosto de inventar também um pouco Às vezes eu pego uma receita E falo Não, dá pra incrementar Alguma coisinha aqui Inclusive até o próprio Macarrão instantâneo Que a gente faz em casa Tem muita gente Que segue ali a receita Mas dá pra incrementar Dá pra incrementar o requeijão Uma coisa diferente Fica melhor É bom inventar na cozinha E qual que é o teu prato preferido? Ah, não tenho assim Não tem? Assim de cabeça E eu não tenho dificuldade Assim de comida Como de tudo um pouco De tudo um pouco Não sou aquela Tipo de pessoa que fala Não, eu como só esse tipo De comida Não, na verdade Como de tudo Convido o meu público Pra assistir o teu jornal Diga o horário Que você tá ali Olha, então Lá na SBT É cada dia um horário Mas não tem importância Eu vou falar o atual Que é de segunda a sexta-feira O primeiro impacto Das 6h até as 7h30 ao vivo Para todo o Brasil Das 6h às 7h E depois segue local Das 7h às 7h30 Então é uma hora e meia Segunda a sexta-feira Com muita informação Nas manhãs do SBT Pra você ficar bem informado É isso aí Dudu, lindo Amei te conhecer Já era tua fã Aliás, é o seguinte Sou mais ainda Você é humilde Eu quero agradecer novamente E quero dizer o seguinte Sucesso pra você E um beijo Um abraço pra esse público Tão especial Que acompanha você Obrigado, amado Giro, giro Vamos girar E que Deus te abençoe ricamente Amém Sucesso pra você E abençoe essa audiência Amém E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti